E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é saúde. Um milhão de brasileiros têm o vírus HIV. Desses, 900 mil já foram diagnosticados, mas nem todos estão em tratamento. O número de infectados que utilizam os remédios está abaixo de 800 mil pessoas. Este foi um dos alertas apresentados hoje pelo governo durante a divulgação dos números no país. 39 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. 40 anos atrás, quando o vírus foi descoberto, ter HIV era uma sentença de morte. Até hoje não há cura, mas os tratamentos permitem ter o vírus e não desenvolver a doença. No Brasil, um milhão de pessoas vivem com HIV. E a maioria dos novos casos acontecem entre mulheres, pessoas pretas e pardas, homens que fazem sexo com outros homens e jovens. Isaac contraiu HIV há nove anos. Para ele, o que falta é uma informação sobre a doença feita de maneira mais acessível aos jovens. O jovem não dá importância, o jovem quer viver a vida ali e não dá importância. A gente dá importância sim, só que a gente não tem essas informações da forma que nós entendemos. É o que eu estou tentando explicar. Realmente, geralmente, chegam até nós com a fala técnica, onde a gente não consegue compreender e a gente acaba não tendo uma informação correta. O número de mortes por AIDS caiu, mas mesmo assim, a doença matou cerca de 30 pessoas por dia no Brasil em 2022. E a maior parte dessas mortes se concentrou entre a população negra. O Ministério da Saúde divulgou os novos números da epidemia no Brasil e lançou a campanha que existem vários jeitos de amar e vários de se proteger do HIV. Então, não vai vir vacina, você falou de vacina, e não vai vir cura por parte da indústria. Precisa vir por parte do governo, de organismos multilaterais e financiadores. Eu não quero fazer propaganda de ninguém, mas enfim, de beneficentes que possam investir na vacina e na cura. Porque pelos caminhos formais a gente não vai conseguir a cura. A nova estratégia do Ministério será ampliar o acesso à chamada PrEP, que é um comprimido que pode ser tomado antes da exposição sexual para prevenir a infecção. A medicação era disponibilizada prioritariamente para os grupos considerados mais vulneráveis ao contágio. Agora está disponível para qualquer pessoa que quiser fazer uso. Tendo medicamento efetivo, tendo uma profilaxia pré-pós-exposição, não há razão para as pessoas hoje, no século XXI, em 2023, estarem adoecidas e morrendo de AIDS. Então, isso nós precisamos eliminar no Brasil e é esse esforço que nós estamos fazendo no governo com vocês. Então, vamos lá.